Música 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 O que você está me olhando? Quero que eu olhe ou estou olhando? Para você! Estou! Estou olhando para você, não estou? Quero que sim! Não, porque a gente já tem outras pessoas, você está com ciúme? Não, é bom saber se as pessoas saem daqui agora! Não, vamos para você! Eu vou ter que lembrar para entrar lá! Hã? Eu quero saber o que você está olhando? O que é tão interessante ali? O que é mais interessante do seu? A interessante é que é você! Como parece? Você está fazendo isso para te ouvir por quê? Preciso de fazer essas coisas! Oi? O homem quando está comigo tem que olhar só para mim! Você está olhando até? Eu estou olhando para você! Eu sei quem está! Estou assim! Estou! 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 Para! Eu tô dando glória pra você Eu sou mais feliz Lógico que é Então prova Você vai embora mesmo? Você quer embora mesmo? Não, eu posso fazer um pouquinho Por que você vai? Vou dançar um pouquinho Vai dançar pra quem? Pra você Você tá falando pra mim? Lógico Eu tô em crise com o Serginho que ele ficou olhando pra você Comigo? Para, para, para Sabe que eu não tenho nada com ele A gente é apenas amigos, Fê Eu não tenho nada a ver Eu não tenho nada a ver Pra quem? Pra você e pro Gadou Pra dar cara de vocês Ah sim! A gente tava achando o máximo Aí ela falou assim Por que você tá dando pra lá? Eles são mais interessantes do que eu Juro que ela falou isso Certinho Vai lá Aí Beija ela Aí 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 eu tô brincando Vai lá Essa música é animal Vai Vamos dançar que essa música é muito foda Olha Olha pra lá Você tá dando pra eles por que? Olha pra ele o que? Eu falei pra ele beijar ela Ela olhou pra gente Falou o que que você tá olhando pra eles? Aí ele falou Eu não tô olhando pra eles Serginho Aí elas estão provas Você tá dando pra eles Serginho Eu fico olhando Por que você tá dando pra ela? Vira só a boca dela Conversa com ela olhando pra boca dela Vai lá Vai que vai virar Vai que a gente vai dançar Vou dançar essa Só pra onde? Com eles E você foi cara com eles? E você não fala com eles Eu tô perguntando Eu tô perguntando Eu tô perguntando Vira da cara deles Só isso É, começando Eu tô perguntando Eu tô perguntando Eu tô perguntando Eu tô perguntando Ou ultima JairDX Eu tô perguntando O que você gosta de mim? Oi? Mas você gosta de mim? Ah, é um puxo? Pode. Vai na mesa. É um puxo que não saia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.